Música Pelo menos 30 mil pessoas devem participar das atividades programadas até domingo quando termina o Fórum Social Temático. São representantes de movimentos sociais e de governos reunidos em busca de um mundo com mais justiça social e desenvolvimento sustentável. A diversidade é a marca do Fórum Social Temático, o que se pode ver desde o início da semana nas ruas de Porto Alegre. De acordo com estimativas dos organizadores do Fórum, pelo menos 30 mil pessoas devem participar das atividades organizadas até domingo, dia em que termina o evento. Representantes de movimentos sociais, de governos de várias partes do mundo. Gente que defende seus ideais por um mundo melhor, com mais justiça social, respeito às diferenças e, sobretudo, desenvolvimento sustentável. Eu acho que é sempre super interessante discutir coisas diversas. E o Fórum é uma diversidade total. O maior interesse que se tem em um Fórum Social Mundial é a troca de experiências, a troca de ideias e, principalmente, tudo o que a gente aprende. O Fórum concentra mais de 900 atividades, entre palestras, oficinas, debates, caravanas, exposições e shows. Cada evento com o seu jeito, com sua importância. Como aconteceu hoje, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. A apresentação, feita pelo governo do Plano Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, despertou o interesse de muita gente. Eu acho que realmente é um momento de refletir sobre as questões sociais que estão nos afetando e a gente deixa sempre muito de lado isso. O Fórum está se acordando para uma realidade que a gente tem que preservar nossas matas e a água e ter um desenvolvimento sustentável, por exemplo, para o mundo inteiro. O Plano Agricultura de Baixa Emissão de Carbono prevê o aumento da produção sustentável de alimentos, sem deixar de lado preocupações com as mudanças climáticas. Entre os objetivos do plano está reduzir a emissão de gases de efeito estufa. É o programa carro-chefe do governo Dilma, pelo que ele representa no que diz respeito à ação para difundir uma agricultura sustentável. Em 2009 nós firmamos esse compromisso, o de reduzir as emissões de gases de efeito estufa para o percentual aceitável de 37%, ou o equivalente a 1 bilhão de toneladas de CO2. Aceitamos esse desafio perante as Nações Unidas e não podemos recuar. O Brasil está fazendo o seu dever de caça.